Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Começando a Beber, meu nome é Agatha Sou Edson Hoje bora mostrar uma praia linda pra vocês, a praia da Carnalbinha, muito gostoso Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Olha nenenzinho, que linda essa praia Uma praia bem tranquila Bem gostosa, é bom vir com a maré baixa Aqui com a maré alta geralmente ela fica bem aqui em cima Olha que gostoso, essas pedras são, nossa, dá um charme na praia, que é inacreditável, muito gostoso Esse pedaço também aqui com essas árvores, muito bom Olha lá filha, cachoeira Quem vai na cachoeira, quem vai na cachoeira, olha lá, o bebê já quer ir, a gente pode ficar ali, ó, em cima ali, ó, ali, ó, no canchinho Ela tem sombra, ela tem sombra, né, vem, ó, lá, que gostoso, meu amor Olha lá, lá, viu, lá, 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 cadê, lá, cadê a cachoeira, cadê, cadê? Desce aqui Senta aí Olha que gostoso É a aguinha descendo Olha lá a água descendo, que bonito É a água, filha Olha que gostoso Olha isso, que linda Eita, na cachoeira Olha essa corrente E aí, amor Qual que é a reflexão do dia? Reflexão é Vamos viver Saúde, voltes Olha que linda essa entrada Acho que é a entrada de uma casa aqui Que dá direto acesso A praia, né? Ai, que lugar gostoso Gente, sério Que paz Barquinho de pescadores Senta aí, vem aqui Ótimo lugar pra comemorar o dia dos pais Com o melhor pai do mundo Feliz dia dos pais, galera Não tem coisa melhor, não Nas nossas vidas, né amor? Com o nosso baixinho É, com o nosso pequeno Bora ver o que tem aqui, gente Nessa casa Olha que bonito Muitas árvores Muitas árvores Muita natureza Ai, espantou É Olha os peixinhos Ai, que lindo Deixa eu ver se dá pra gravar Aqui tem um monte Belezinha Olha os peixinhos aqui Olha os peixinhos aqui Olha os peixinhos, mãe da linda. Ai, que bonitinho. Que gostoso, filho. Olha quantos. Que gostoso, meu amor. Que delícia, hein? Olha, que lindo. Que gostoso. Olha o peixinho. Olha o peixinho. Olha o peixinho. Olha o peixinho. Tá se divertindo, hein? Cachoeira com praia. Olha que sonho, gente. Que delícia, hein? Só em Paracuru. Nosso paraíso. Olha o peixinho. Olha o peixinho. Então, quer pegar? Como que brinca? Cachoeira com praia. Cachoeira com praia. Cachoeira com praia. Nossa, olha a cachoeira ali, filho. Nossa, que cachoeira linda. É, menininho? Isso é a conchinha. Olha a choconchinha aqui em cima. Nossa. Cuidado, mocinho. É, mocinho. Olha, mocinho. Olha, mocinho. Você conseguiu pegar? Aqui, ó. Bom demais, hein, gente? Esse paraíso. Nossa, dez. Nossa, mil. Nossa, mil. Maravilhoso, maravilhoso. Nossa, muita paz. Muito tranquilo. Longe da Mubuca. É. Longe daqueles carros gigantes que o pessoal usa e se acha, né? É, verdade. Uma paz. Aqui é só a natureza mesmo. Tem carro. Só pra quem gosta. É, só pra quem gosta de paz. Olha essa água, ó, descendo. Olha. Abre-te. Aqui, ó. Bebezinho, se deixar, vai nadando até lá embaixo. Vai, bom. Aqui, dessa... Será que deve ser bastante pedra, né, pra entrar? É. É, aquelas costuras antigas, né? Lindo demais. Lindo demais. Nossa, que lindo. Olha as pedras ali, que bonito. Olha que lindo, gente. Essas pedras maravilhosas. Olha lá as pedras. Vai lá correndo nas pedras. Vamos lá. Vamos lá ver o que tem ali nas pedras, filho. Ó. Cadê as pedras? Lindo demais. Mostra pro pessoal as pedras lindas que tem aqui. Aí lá já é as outras praias, né, do centro. Praia do Farol. É, dá pra ver o farol daqui. Lindíssimo. Já é a próxima aqui, a Praia Pedra do Meio. Que é muito bonito também. Olha que lindo. E a maré sobe tudo aqui. Então tem que vir com a maré baixa pra aproveitar essas pedras lindíssimas. Olha essas cavernas, que legal. Maravilhoso. 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 que é a última praia do Paracuru, também é muito bonito, o Albert já quer brincar com as crianças já, quer interagir. Bom gente, com a sensação de paz, de todo cansaço foi embora, de renovo, a gente finaliza esse vídeo bem leve, quase voando com o vento. E olha, vou falar pra você, acho que é a melhor praia do Paracuru. Melhor, nossa, sério, entrou no nosso top aí, 3, maravilhoso, maravilhoso, muita paz, muita, muita mesmo, espero que vocês sintam isso aí com esse vídeo que foi sensacional. Valeu galera, não esquece de se inscrever no nosso canal, segue o Instagram aqui pra poder em tempo real, e curte, compartilha isso aí que a gente falou, e é isso galera. Valeu pessoal, tchau. Muita vibe boa.